DJ Franco, porra Ha! Aê! Quem não viu, já ouviu falar E se não foi nem dos dois É porque deve tá sem internet, porra Aê! 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 Que aê! Aô Aê! Aê! Franco, Orce É o único e original Fica do caralho Eu e o Papão Até que eu fokinho de cu Do café da manhã Tô um pouquinho de cu Do café da manhã Até que eu fokinho de cu Do caralho da manhã DJ, Franco SC Fauté Ae, gente, franco! Vamos lá, minha dor! Tchau. 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 Tchau.